e aqui ó é todos os dentes aqui ó estão encostando aqui ó na mesial na distal mesial na distal encostando só que tem essa diastema que apareceu o vídeo anterior eu pedi para desgastar aqui para encaixar aqui só que desse caso sobrou um espacozinho aqui aqui mesmo encostando todos os dentes tá o que fazemos o que fazemos é que encostamos todos os dentes ó a gente vai encostar e beleza tampou todo o espaço só que aqui ó ficou mal ocluído certo o que fazemos com isso então aí a gente desgasta na mesial aqui nesse primeiro pré eu tirei desgastar aqui um pouco é só um minuto desgastei foi só um pouquinho mesmo foi só lixar e agora pronto encostou teve um espacozinho aqui a gente tampa o espaço que ocluiu muito bem aqui ocluiu aqui ocluiu aqui ó não tem mais não tem mais espaço a gente tampou todo o espaço agora então é isso ó dá like cliquei dá like